Olá pessoal, beleza? Bom dia! Bom dia, estou fazendo esse vídeo aqui rapidão, porque o meu TabTrader, meu alerta da Binance, acabou de me acordar porque estava tendo um pump na MCO, a minha queridinha, e eu acabei de ter mais um lucro, que eu vendi as minhas moedas de 25%. Galera, essa moeda é top, então como eu falei para vocês, não se esqueçam, Nano, MCO, Tron, Ripple, Bitcoin, pode deixar você em uma condição legal, se você tiver a moeda no momento certo. Então, eu acabei de vender o que eu tinha de MCO na Binance, porque eu vou esperar ela cair para eu comprar uma quantidade maior, e na minha carteira da Exito, com o que subiu da MCO, eu fiz um exchange dentro da minha carteira da Exito, e acabei adquirindo mais moedas Ripples. Comprei moedas Ripples, com o que eu vendi da MCO, eu comprei moedas Ripple, eu comprei BNB, na hora que ela estava tendo o pump, eu fui lá e troquei, então eu tive uma lucratividade maravilhosa. O meu portfólio, só para vocês entenderem, era em torno de 9.200, o total, e aí eu fiz as conversões, vendi as minhas MCOs no pump, quando ela estava no auge, troquei pela BNB e pela Ripple, e hoje, de 9.200 que eu tinha, o meu portfólio na Exito, está valendo 9.800, ou seja, 600 reais, simplesmente em... não sei, eu estava dormindo, não dá para saber, mas... Graças às ferramentas que a gente tem para auxiliar nesses pumps, a gente consegue ter uma lucratividade legal. E no que eu vendi da MCO na BNB, eu vou aguardar agora ela cair, estou esperando ela e a Nano cair, para que eu consiga comprar uma quantidade maior do que eu tinha, graças a esses dois pumps que a gente conseguiu pegar na MCO e na Nano. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Clique aqui abaixo, se inscreve no meu canal, por favor. E assim que tiver novidades, eu vou passando para vocês. Valeu, galera!